O Washington Oliveto, eu cheguei no antesequestro um dia do Washington Oliveto e o da filha do Silvio Santos eu participei. É isso que eu ia perguntar, porque você teve do Washington Oliveto que ficou muito tempo sequestrado. Esse era guerrilheiro, o Sonoro Buena. Esse cara é, esse é, esse é sequestrador perigoso, é guerrilheiro. Esse é um cara que manda estourar a sua casa, mata a sua família inteira. Esse era um profissional, tanto é que ele sequestrou no Chile a filha do dono, que nem o dono de uma rede Globo, era o dono do Chile. E foi alçado do presídio para um helicóptero, vê se é coisa de filme. E aquele estudou dois anos os caminhos do Washington Oliveto, quantas viaturas passavam na rua que ele foi abordado. Dois anos. Dois anos. Os restaurantes que o Washington Oliveto frequentava, os livros que ele lia, para ter uma noção do que fazer com ele e ficar assim no cativeiro, o que dá para ele, para distraí-lo. E esse cara é um cabeça, tanto é que na hora que a gente, que ele foi preso, eu não estava lá na hora que empreendeu o Fodal Mas, doutor Bittencourt, e foi através dos guardas municipais, guardas de cidade, não é, municipais disso, da cidade, que desconfiou desse sítio, foi lá e pegou, e ele não deixava nada. Mas tinha uma carta lá que foi que viu que ele estava em voo e não sei qual. Ele falou, ó, vocês podem me matar. Eu vou ter que fazer três ligações, aí vocês vão lá no cativeiro. Aí ele fez três ligações para as pessoas saírem fora. Na verdade foi preso ele, duas moças e mais um cara. Eles estavam em quatro na casa. O restante da quadrilha nós não pegamos. E aí ele ficou num buraco, né? E aí que ele começou a berrar e uma moça ouviu uma médica do lado, porque senão estava lá. Ele não deu o local certo. Falou que já não tinha mais ninguém, ele ia berrar e ia ser solto. Aí foi que a gente chegou no Brooklyn, foi no Brooklyn, uma travessa ali do Brooklyn. Pô, então ele estava no cativeiro ou no Brooklyn? No Brooklyn, é, numa casa. Eles prepararam uma casa que ninguém ia desconfiar. Cara, inteligente.